Questão 21. A remoção cinética do tecido careado ou simplesmente abrasão de ar utiliza jato de ar comprimido, cuja ação abrasiva resulta no desgaste da estrutura, produzida pelas partículas de óxido de alumínio e consiste numa intervenção minimamente invasiva das lesões de cara e cavitada. Com relação a essa técnica, é correto afirmar que a remoção cinética do tecido careado, ou seja, para abrasão de ar, ela foi proposta há muito tempo, se eu não me engano foi até por Black, que propôs, só que antigamente você precisava o quê? Você precisava de uma caixa para poder colocar o material que tinha na época, que era o análgama. Então, ela foi abandonada, essa remoção cinética. Com o advento da mínima intervenção, quando a mínima intervenção voltou a ser utilizada, que você não precisa mais desses preparos em caixas, voltou-se a falar se da remoção cinética do tecido careado. Mas hoje a gente tem métodos mais simples, como o ART, como a remoção química e mecânica da cara, que também nos justifica o uso dessa abrasão de ar. Mas a questão aqui está falando dessa abrasão de ar. Então, eu até coloquei para vocês depois um QR Code, eu vou passar depois para vocês, de um artigo que explica, para quem quiser saber mais, tá? Eu só vi essa questão sobre isso em todas as bancas que eu já dei aqui na CD Concurso, só a FGV que perguntou sobre a abrasão de ar. Mas quem tiver curiosidade, quiser saber mais, tem ali o QR Code que dá num artigo, que provavelmente foi o artigo que eles se basearam para fazer essa questão. Então, ele diz assim, A, o tamanho e a forma da cavidade são fáceis de ser definidos pelo operador? Não são. Se você está jogando um jato de ar, você não consegue fazer um desenho adequado. Então, é difícil, porque forma muita sujidade quando você usa abrasão a ar. Então, eles não são fáceis. B, a necessidade de isolamento absoluto restrito, do campo operatório restrito ao dente ser tratado? Sim, precisa, porque você faz muita sujidade, né? Então, diferente do RT, da remoção química e mecânica, que você não precisa de isolamento absoluto, tornando técnicas mais fáceis, por isso que a gente acaba usando menos essa remoção cinética, né? Ela voltou a ser abandonada, vamos dizer, novamente. Mas há a necessidade. Então, essa é a resposta correta. Os aerossóis das partículas abrasivas são dispersados sem gerar dificuldade de visualização do campo. Por isso que você tem que isolar, porque você foi muita partícula, então você não consegue fazer o desenho certinho, né? Você precisa ter um isolamento absoluto. Os aerossóis, eles dificultam, né? Então, na verdade, eles dificultam a visualização do campo. Então, é um método que não é tão simples assim. O sistema provoca termogenia durante o desgate do esmalte adentino. Essa seria uma vantagem. Ele não provoca termogenia, né? Ele não provoca o calor. Seria até uma das vantagens de uso. E aí, há um contato entre o aparelho e o dente favorecendo a sensibilidade tátil do operador. Não tem contato nenhum. É como se você jogasse um jatinho, né? Das partículas abrasivas, né? Então, você coloca esse óxido de alumínio e ele vai fazendo um jato. Você não tem contato com o dente. Então, assim, ele tem a vantagem, né? De não causar calor, de não fazer barulho. Porém, você tem que fazer isolamento absoluto pra fazer isolamento absoluto. Você tem que anestesiar o dente. Você tem dificuldade de visualização. E hoje, a gente tem técnicas bem melhores, como a RT, a remoção química e mecânica, que você remove o tecido careado sem precisar fazer isolamento absoluto, com uma fácil visualização. Então, a alternativa correta é a B, né? Que eles se pensaram que isso ia voltar na moda, né? Mas hoje tem coisas melhores. Então, tem aqui um QR Code se alguém, por acaso, quiser se aprofundar. Questão 22. O controle de dieta em crianças é uma estratégia fundamental na prevenção de cárie dentária. Sim, com certeza, em crianças e em adultos, né? Controlar a dieta é tudo pra se controlar a cárie. Nesse sentido, o uso de adoçantes de volume, ou seja, os calóricos, que desempenham um papel importante devido às boas propriedades tecnológicas, doçura, higroscopia, solubilidade, segurança bem estabelecida e aceitação controlada, pode ser uma alternativa na prevenção dessa doença. Esses adoçantes podem ser usados em gloseinos, chicletes, balas e outros doces. No entanto, como podem induzir a diarreia osmótica, devem ter seu uso controlado. São exemplos de açúcar calórico. Ele escreveu tudo isso, muitas coisas que estão em desuso, que a gente não concorda mais, né? O que a gente não concorda mais? Segurança bem estabelecida. Os adoçantes, hoje a gente sabe que eles não têm a segurança tão bem estabelecida como se achava, tá? Alguns adoçantes, que eram até preconizados para uso em digestantes, hoje a gente sabe que, além de poluentes ambientais, eles podem alterar a microbiota intestinal. E isso pode acarretar outros problemas de saúde. Então, hoje questiona-se. Outra coisa, controlar a dieta da criança é você controlar a ingestão de açúcar, não você substituir açúcar por adoçante e continuar comendo porcaria, né? Então, hoje, quando a gente fala em dieta infantil e nutrição, o que a gente tem que orientar? Controlar o consumo de açúcar, consumir menos açúcar e não substituir, né? Substituir o açúcar por adoçante não resolve nossos problemas. A dieta, a nutrição continua sendo de má qualidade. Então, o importante é a gente controlar o consumo de açúcar e não substituir, mesmo porque não tem uma segurança bem estabelecida em criança, fora essas alterações osmóticas que podem acontecer, flatulência, diarreia e tudo mais, tá? Mas a questão não é essa. Ele quer saber o que são açúcares calóricos e não calóricos. Teve uma época da FGV que eles começaram a perguntar muito sobre adoçantes. Hoje, eles já estão abandonando isso, para a alegria de vocês, mas teve uma época que eles perguntavam muito sobre adoçantes. Então, ele quer saber o que são adoçantes calóricos e não calóricos. Isso devia ser questão de uma prova de nutrição, não de uma prova de odontologia. Não que a gente não deva saber, mas esses nomes não é todo mundo que sabe. Então, o que são adoçantes calóricos? A frutose é um adoçante calórico. O xilitol, o sorbitol, o manitol, esses que terminam com ol, eles têm uma certa caloria. Os não calóricos são aqueles mais artificiais, como a sacarina, o aspartame, o acesulfame, o estévia, que é natural, mas ele é um adoçante não calórico, a sucralose. E aqui eles colocaram, é uma questão bem chatinha, que eles colocaram uns que nem são tão usados, como o licazin. Ah, aqui já está a resposta, desculpa. Já está a resposta aqui para vocês. Perdão. E como o licazin, por exemplo. O licazin, ele na verdade é o maltitol. Também é uma marca registrada, o licazin. Então, não tinha nem que estar aqui. Esses são exemplos de açúcar calóricos. Por que a gente tira os outros? Porque a sucralose aqui não é calórico, o isomalt é. A talmatina, ela é o não calórico, tá? O manitol é calórico. O xilitol, ele é calórico, mas o aspartame não é calórico. O sorbitol, ele é calórico. E a miraculina, ela também, ela não é calórica e ela é pouquíssimo utilizada, na verdade. Então, assim, é uma questão bem difícil. Eu também tive até que pesquisar o licazin e descobri que é uma marca registrada, tá? É uma questão bem chatinha aí que eles perguntam sobre adoçante. Se eles estivessem perguntando sobre o xilitol, que foi o xilitol há uns anos atrás, há muitos anos atrás, ele foi como uma promessa anticária, porque eles observavam que ele tinha um efeito antimicrobiano, ele aumentava o fluxo salivar também. Ele foi visto como uma joia preciosa na odontologia, mas com o tempo viu-se que ele também causa alteração osmótica e ele não é tudo isso, que o flúor, a escovação, o controle da sacarose ainda continuam os melhores métodos para controlar a cárie, tá? Então, se fosse uma questão sobre xilitol, a gente até entendia, mas essa questão é uma questão realmente bem chatinha mesmo. Olha só o tamanho dessa questão, né? Como ele coloca textos e textos e textos, então tem que ficar esperto aí na hora de ver o tempo que vocês têm para resolver as questões de endodontia. O paciente comparece ao consultório odontológico para uma consulta de emergência, apresentando dor intensa à mastigação na região do elemento 46. O teste de percussão e palpação para o elemento foram positivos. Palpação e percussão para o elemento foram positivos. O paciente relata a sensação de dente crescido e radiograficamente verifica-se um considerável o espessamento do ligamento perdontal ou do espaço que pertence ao ligamento perdontal. É o famoso espessamento do espaço perissementário, né? Não há edema introral ou extra-bucal visível. O provável diagnóstico e tratamento mais indicado nessa consulta de emergência são... Vamos lá. Letra A. Eu vou ler com vocês, depois eu dou um tempinho para vocês pensarem. Abscesso perirradicular agudo. Prescrição de antibiótico, tratamento seria prescrição de antibiótico anti-inflamatório e analgésico durante uma semana. Após esse período, pode realizar-se o acesso endodôntico para esvaziamento da câmara pulpar. Isso é o que ele propôs na alternativa A. Ele colocou como diagnóstico abscesso agudo, tá? Com prescrição de antibiótico, anti-inflamatório e analgésico durante uma semana. E depois desse período, fazer o acesso endodôntico e esvaziamento. Letra B. Uma pulpite reversível. Prescrição de antibiótico, anti-inflamatório e analgésico durante uma semana. Após esse período, abrir o dente e fazer esvaziamento. Letra C. Periodontite apical crônica. É o diagnóstico. Acesso endodôntico, esvaziamento da câmara pulpar, remoção da polpa até 2 milímetros no interior dos canais, aplicar medicação intracanal e instrumentar após uma semana. Letra D. Necrose pulpar com periodontite apical aguda. Faz o acesso endodôntico, esvaziamento da câmara pulpar, limpeza do canal por meio de técnicas progressivas de instrumentação e aplicação de uma medicação intracanal. Letra E. Periodontite apical aguda. Acesso endodôntico, esvaziamento da câmara pulpar, fazer irrigação com substância antibacteriana e manter o canal aberto durante uma semana para que haja drenagem da secreção purulenta. Qual alternativa vocês acham que tem como correta essa questão? Cinco segundinhos. Um pouquinho mais, né? Essa tá fácil. Apesar de ser longa, tá bem fácil. Vamos tentar resolver essa questão de uma forma bastante coerente? O paciente, como parece o consultório doutorológico, é uma consulta de emergência. Gente, se ele contém uma consulta de emergência, ele tá apresentando dor. Mas a dor, ele tá colocando aqui, ó, intensa a mastigação na região do elemento 46. Então dói muito quando ele mastiga. Legal? Ele não tá falando que é uma dor espontânea, se ele tá tomando analgésio, né? Ele tem uma dor intensa quando ele mastiga. Então ele procura urgência. Se ele procura uma urgência e ele está sentindo dor, ele está diante de um quadro agudo ou um quadro crônico? Um quadro agudo. Ele apresenta dor. Porque os quadros crônicos são assintomáticos. Lembra disso? Então beleza. O teste de percursão e palpação para o elemento foram positivos. Quando você fez palpação apical e percursão, ele se deu como positivo. Isso ele quis dizer pra você o seguinte. Tem necrose. Ou, se não tem necrose, pelo menos ele tem uma doença periapical. E as doenças periapicais, elas geralmente são decorrentes de processos de necrose pulpar. A única doença de periápice que tem com polpa viva é a periodontite apical aguda traumática. A traumática é polpa viva. Tá legal? Que também pode ter teste de percursão e palpação no elemento comprometido. Aí ele coloca assim. O paciente relata a sensação de dente crescido. Então, o dente está mais alto do que os outros. E radiograficamente, você considera o aumento do espaço peri-extrimentar. Não há edema, nem intra, nem extra bucal. Ou seja, não configura... O aspecto clínico de um abscesso. Pra ser abscesso, teria que ter relatado ali que ele tem edema. Ele não tem edema. Então, não é um abscesso. Legal? Então, o provável diagnóstico e tratamento mais indicado são... Abscesso peri-radicular agudo? Não. Ele não tem edema, nem intra, nem extra oral. Legal? Então, esse quadro, ele me indica de que ele tem alguma doença peri-apical aguda. Se não é abscesso, são as periodontites apicais. Agudas porque tem dor. Porque nas doenças do peri-apis, eu só tenho os abscessos e as periodontites apicais. Agudas ou crônicas. Então, eu tenho a periodontite apical aguda, que pode ser traumática, como pode ser infecciosa. Então, pode ser de poupa-viva, como pode ser de poupa-morta. Eu tenho essas duas. Vamos ver nos enunciados o que se encaixa. Legal? Porque só pelo enunciado, eu não tenho como responder. Se fosse uma discursiva, eu teria que colocar. Se tiver com necrose, é a infecciosa. Se tiver com poupa-viva, é a traumática. Legal? A peri-apis tipical, traumática. Como não é discursiva, vamos ver as alternativas. Então, a primeira letra A já não é. Legal? Nossa, aqui não é. Vamos ver a outra. Pulpite irreversível. Pulpite é poupa-viva. Ele já me deu que o dente tem testes de percussão e palpação positivos. Muito provavelmente, uma necrose pulpar ou um problema peri-apical. Então, não é pulpite irreversível. E ainda mais. Prescrição de antibiótico, anti-inflamatório e analgésico durante uma semana, só depois disso você vai abrir o dente, não tem sentido. Ninguém dá antibiótico para pulpites. Ninguém dá antibiótico para pulpite. Lembra-se disso. Antibiótico, eu dou quando? Quando o paciente está prostrado com febre, quando ele não consegue drenagem, quando ele tem que fazer drenagem cirúrgica, quando ele é imunossuprimido. É ali que eu faço, então, a prescrição de antibiótico. Legal? Quando eu não consigo drenagem via canal. Então, pulpite irreversível também não é. Periodontite apical crônica. Opa! Crônico? Não é crônico. Senão, ele não estaria com dor. Legal? Então, não é a periodontite apical crônica. Necrose pulpar. Ele coloca, ele afirma. Necrose pulpar com periodontite apical aguda. Necrose pulpar com periodontite apical aguda. Aí, beleza. Ele está falando assim. É uma periodontite apical infecciosa porque tem necrose. O que eu tenho que fazer? Abscesso endodôntico, esvaziamento da câmara pulpar. Legal. Limpeza do canal. Aí, a técnica progressiva de instrumentação significa que você vai ampliando o seu canal e aplicação da medicação intercanal. Ele descreveu perfeitamente uma técnica de instrumentação, medicação, né? Uma primeira sessão. Está excelente. Legal? Então, me parece uma boa resposta. Vamos ver aí. Periodontite apical aguda. Opa! Mas periodontite apical aguda pode ser duas. Traumática ou infecciosa. Como é que eu vou fazer? Acesso endodôntico, esvaziamento da câmara pulpar. Não sei. Se for a traumática ali. Perdão, a gente ia picar a aguda. Se for a traumática, eu não vou fazer o acesso endodôntico. Eu vou fazer o adontite inflamatório e ajuste oclusal. Então, está furada essa questão aqui. Fazer irrigação com substância antibacteriana e manter o canal aberto. Ninguém mantém canal aberto, tá, gente? Isso não é técnica preconizada. Isso é clínica do dia a dia. E clínica popular, né? Ninguém deixa canal aberto. Legal? Então, a alternativa correta é a alternativa D. Essa aqui, só para... Dificilmente vai cair nesse nível de detalhamento, tá? Mas só para a gente lembrar aqui. A questão de que elite angular. Ela vai indicar, normalmente, que elite angular indica uma deficiência na vitamina B2. Que elite angular. E a glucite, guardem esse, porque são complexo B. A deficiência de B, complexo B, complexo seria todos os tipos de vitamina B, né? B2, B3, né? B12. Então, a B3 está relacionada à glucite. Então, a B2, que elite. E a B3, glucite. Isso é importante porque a deficiência de complexo B, de uma forma geral, ele promove despapilação da língua. A língua fica careca. E o paciente, geralmente, tem que elite angular. Então, lembre-se disso para deixar guardado aí no seu HD cerebral. Agora, por exemplo, se o paciente tem deficiência de vitamina C, ácido ascórbico, o paciente pode ter edema e sangramento gengival. Lembre-se desse caso. Em que situação? Seria aquela boca de trincheira. Quando os pacientes, aqueles... Os soldados ficavam na trincheira, não tinha alimentação muito pobre, não tinha alimento nenhum de frutas, né? De vitamina C. E aí, eles ficavam com a boca que chama escorbuto, né? Edema e sangramento gengival. Isso acontecia também aonde? Nos casos das grandes navegações, né? Então, quando vinham o pessoal no navio, chegava uma hora que não tinha alimento porque não tinha refrigeração, os alimentos estragavam, principalmente os vegetais e frutas, e passavam meses sem esse tipo de alimentação e começava a ter escorbuto durante a vinda, sei lá, de Portugal para o Brasil. E a vitamina D, hipomineralização dentária.